Mais um lado embaixo andou Mais uma que me explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Peixinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Peixinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Desse lado, bota a mão pra cima Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala mal senhora que até hoje tu Peixinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Peixinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mais um lá do embaixador Um embaixador Doce, doce, feio do mel Quem gostou faz barulho, mas senhor Muito obrigado, gente Aê